E aí pessoal, tô aqui da E-Lite 2, eu tenho aqui um encontro, que é uma armadilha, devia chamar armadilha, não encontro. Mas eu tô querendo dar uma olhada aqui, isso é uma de aula de história. Eu lembro de ter feito essa missão aqui, não me lembro que benefícios tem tanto assim, mas vamos lá. E nisso eu já vou tentando pesquisar, sempre olhando pra onde deve ter mel, né? Deixa eu ver se tá certo essa marcação aqui, tá. Mel e camomila. Ixi, eu tô achando que eu vou me esborrachar lá, hein? Não. Então, vamos continuar. É numa praça. Vamos lá então. Enquanto eles falam, vamos catando coisas, enquanto eles falam. Vamos lá, vamos monumentos, aqui ó, investigar. Tem uma placa aqui, com um monte de nomes. Essas são as vítimas do massacre? Sim, 64 nomes. As coisas estavam ficando ruins fora dos muros na época. E o exército precisava de mais armas. Então eles confiscaram as armas dos civis. A posse particular de qualquer tipo de arma de fogo e munição foi proibida depois disso. Tem um pilantra aqui. Bom, vamos olhando aqui, aqui ó, investigar. O que aconteceu aqui? Foi aí que começaram os protestos. As pessoas ficaram apavoradas. Como elas iam proteger a si mesmas e as suas famílias? Bem-vindo ao Brasil, que você não tem direito a defender você e sua família. O toque de recolher foi instaurado. E as casas invadidas, para garantir que nem a sua família. Ninguém escondesse armas. A punição para quem não obedecesse, era bastante severa. Vamos ver mais algum lugar aqui. O que é isso aqui? Nada. Então deve ter mais pontos para investigar. Eu lembro que tinha um ponto que era meio... Não dava nem para perceber. Ah, lembrei. É um troço que fica para cá, ó. Uma marcação na... Aqui, ó. Teve tiroteio. O exército começou a atirar nas pessoas. Houve pânico. E, é claro, as coisas só pioraram. Os protestos aumentaram. Foi o começo do fim. Acende a vela. Opa, está todo mundo aqui. Vamos ver se dá para pegar alguma coisa. Geralmente, isso aqui é o zumbi nendigo, né? Não tem nada. Olha, nada vezes nada. Que perda de tempo. Acender a vela. Vamos acender a vela, velho. Está dizendo que o Pratt mandou mal quando tirou as armas das pessoas? É difícil saber. Mas não acabou bem para ninguém. Na verdade, a grande ironia... É que logo o exército ficou sem munição. E assim, as armas de fogo ficaram obsoletas. Pelo menos é o que se costuma acreditar que aconteceu. Agora você ouve um pessoal dizendo que o Pratt guardou um estoque secreto de munição em algum lugar da cidade. Mas se foi assim, ele levou o segredo para o túmulo. Então acho que nunca vamos saber. E essa é a questão com a história. A gente nunca sabe ao certo. Não é uma ciência exata. A história é frágil. Como a passagem do tempo. É preciso pessoas vigilantes como eu. Para garantir que não seja escrita. Para satisfazer os interesses de cada nova geração. A obrigação de recordar. Todos deveriam praticar. Adeus, peregrino. Espero que essa pequena viagem ao passado... Eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. Isso é bem prático. O que eu ganhei com isso? A aula de história. Bugiganga do Sobrevivente. Para que serve o Bugiganga do Sobrevivente? Não sei. Bom, vamos pegar aqui. Eu sei que tem algumas coisas aqui. Puta, aqui eu tenho que abrir. É lógico. E olha o tanto de zumbi. Eu espero que tenha uma coisa boa no escarro de polícia. Morre, diabo. É o diabo, mano. Eu espero que valha a pena. Eu espero que valha a pena. Vai ter sangue lá não sei aonde. Está falando... A esquerda. Um pouquinho mais. Ai, nossa. Que raiva! Que raiva, che! Caralho. E agora vai vir as outras. Bem na hora que eu abrir o negócio, ele me dá uma chapuletada. Ah, o que é isso aqui? Ouro? Ó, de novo ele trocando o negócio. Ai, ai. De novo ele trocando a porra do negócio. Aí gasta o negócio, né? É foda, cara. Esses caras tinham que jogar o jogo deles, né? Porque, vou te falar, se eles jogassem, eles iam ver esses problemas, né? Só tem dois, só. Pode ver que as melhorias lá do... Do coisa lá, quando você aplica o kit médico... Ele gira mais rápido. Vamos pegar mais coisa aqui, né? Porque eu perdi a arma. Teve todo um custo aqui. Eu sei que tem coisa aqui pra dentro. Uma porcaria, só. Aqui é uma arminha, aqui. Trapo. Nossa. Tudo isso eu pago um dinheiro. Um real. Lá no negócio. Anomalia. Ah, isso aqui é bom. Ah, álcool. Achei que era um isso. Opa, mel. Olha o amorão. Grevira ali. Olha lá, traz família inteira. Já cansei, cara. Deixa eu sair daqui que eu tô trancado. Não é uma boa ideia ficar trancado. Pô, esse time cai pro meu lado, hein? Gordão, não tem nada. Gordão, não tem nada. Tem mais ainda. Tem mais zumbi. Como que eu sei? Tem um negócio que aparece no cano da tela aqui. Não sei se você já percebeu. No cano da tela aparece quando um zumbi tá perto. Pode ser esse aqui. Pode ser esse aqui. É, não tá aparecendo. Na hora que aparecer eu mostro. Ó, eu vou virar aqui. Tem um vindo ali. Quer ver? Vai aparecer no canto esquerdo. Ah lá. Embaixo, ó, tá se movendo. Ah lá. Ah, é. Tipo uma négua. Embaixo, quer dizer o nome. Pô, vocês tão fazendo gastar muito... Muita arma. Ih, aí, ó. Tava demorando pra chegar um filho da polícia. Chama de bosta não, hein. Ah, hein. Ah, esse é de bomba. Esse é bomba. Só dos que eu matei evoluiu bastante lá o kit médico. Ó, tem mais um aqui. Ok. Ah, meu Deus. Embolho de evacuação. Olha, eu não sei quantos minutos eu tô aqui ainda. Tempo passar. Mas acho que já deu já, né? Vou fazer esse vídeo. Aqui é negócio de história. Ela já foi o suficiente. Vamos deixar pra outro vídeo. Até mais então, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.